Tá todo mundo pedindo pra gente um hub ao vivo, então é o seguinte, se nós matemos 100 mil inscritos no canal do hub e no hub cortes, no canal de cortes, nós vamos fazer o primeiro episódio ao vivo com o convidado que vocês escolherem, então corre lá, se inscreve, compartilha e põe a notificação. Em que momento aí veio o Israel Salazar? 2015, a Ana virou pra mim e falou assim, vou pros Estados Unidos de novo, só que agora é definitivo, vou pra morar, não tinha projeto da igreja ainda de plantar uma inquérito, quer dizer, eu acho que tinha, mas ela não falou, ela guardou, né, guardou a visão. E falou, quero que você faça, eu quero que você voe, então, é, vamos gravar um projeto, eu falei, Ana, o nosso tá em outubro, quando é que você quer que eu lance? Não, isso era novembro. Então você partiu dela, não partiu de você, de falar, olha, tô sentindo, eu te diria. Tava felizão no ninho. Você sabe se foi assim com os outros, assim, a galera que entendeu, foi sempre a Ana que falou, cara, eu acho que você tem que fazer. Ah, a maioria das vezes, mano, eu sei que a Nívia também não queria gravar, a Ana que empurrou. Sério? É. Uou. E a, mano, a águia chega a hora que ela empurra do, 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 isso é tuberculose, tá, querido? Caiu aí seu pulmão, tá, pega aí, caiu aí, põe a mão esquerda, põe aqui. Vai, ó, amendoim. Aí, meu, ela chegou e falou assim, eu quero que você faça seu projeto. Falei, tá bom, mas nós estamos em novembro. Pra quando, sei que ela, pro congresso em abril, que era o pronto. Aí, mano, época de CD ainda, fazia CD físico. A fábrica pedia 30 dias, tipo, dava, final de março. A Mix, Manaus. A Master, Mix e Master pediam mais 30 dias. Tipo, fevereiro, 1 de fevereiro eu tinha que ir pra Mix. Aí o cara falou assim, você tem dezembro e janeiro, pá. Compor? Aí, em dezembro, eu fui pra casa da Ana, mano. Uns quatro dias seguidos, e ela ouvindo todas as minhas músicas. Ouvindo tudo. Aí, eu acho que a gente pode vir aqui. Ia buscar os filhos dela na escola. E ela ouviu tudo, me ajudou a escolher o repertório. Aí, fomos pra dentro do estúdio. Passei janeiro inteiro mandando o estúdio, captando. Uma loucura. A gente fez o CD em 45 dias. Uau. Mas você já tinha coisa escrita? Já tinha algumas coisas. Tinha umas 70 músicas. Ah, entendi. No caso, foi só escolher. Foi. Não, e mexer, né? Porque, cara, é um processo assim. A composição, não é porque você tem muito que tudo é bom. Acho que o Brunão vai se identificar com isso. Eu conheço caras, por exemplo. Fernandinho. O sósia do Brunão. Entendi, que é o Brunão também. O Fernandinho compõe pra gravar, pô. Eu acho muito massa isso. Ele entra no modo que precisa gravar o disco. É, vou gravar. Aí ele começa a escrever. Eu acho muito massa isso, porque é esforço organizado, né? Eu componho por prazer, então nem tudo que eu componho, eu acho que é legal pra gravar. Eu acho que sim. Obrigado.